Alô amigos da página Boca no Trombone Uberaba Estamos aqui na rua Angelina da Silva Rezende Antiga São Lourenço, rua São Lourenço Com cruzamento da Coronel Joaquim de Oliveira Prata No bairro São Benedito Para mostrar a vocês mais uma vez A lambança que os engenheiros de trânsito da cidade fizeram Dessa vez, os engenheiros portugueses Fizeram a marca de canalização do trânsito Em cima da porta de uma loja Justamente em cima de uma garagem Como todos sabem Faixa de canalização Se você estacionar em cima de uma faixa dessa Você perde 7 pontos na carteira E a multa é de 574 reais e 62 centavos Analisa você se toda vez que o dono dessa oficina O proprietário dessa garagem Toda vez que for sair dessa garagem For multado Com a multa desse valor Pelo amor de Deus O que que é isso? Isso é engenheiro de trânsito nem aqui E nem lá na China Boca no trombone Uberaba Do bairro São Benedito Levando a imagem dessa lambança Para o Brasil e para o mundo Beleza Obrigado.